Fala, pessoal! Hoje eu vou te mostrar bem rapidinho como adicionar um redirecionamento para um link de grupo de WhatsApp após alguns segundos depois da pessoa chegar na página de Obrigado. Essa é uma estratégia muito utilizada dentro dos lançamentos e ajuda a manter o lead que você captou em um contato mais próximo com ele, onde você consegue trabalhar melhor a comunicação com essa pessoa, fazendo, por exemplo, lembretes de eventos, liberando materiais e fazendo com que ela acompanhe de uma maneira muito mais direta e frequente cada fase do lançamento até o ponto da conversão. Saber esses tipos de nuances de estratégia dentro das suas páginas de lançamento é uma coisa muito importante e aplicar algo assim, que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula, com certeza trará mais chances de resultado, tanto para você que é um infoprodutor e quer aplicar algo assim nas suas próprias páginas, como também para você que é um webdesigner de uma maneira e quer implementar esse tipo de funcionalidade nas páginas dos seus clientes. É claro, se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bia e eu sou uma das webdesigners aqui da Escola de Sites. Eu me amarro pra caramba em falar sobre páginas de lançamentos e assuntos relacionados a isso no geral. Então, para mim, é um super prazer poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. Mas em troca, a única coisinha que eu peço é que você, ó, também já deixe um likezinho nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas sobre criação de sites e sobre esse universo também de lançamentos. Combinado? Agora, bora lá fazer esse redirecionamento na nossa página de Obrigado. Bom, gente, já estou aqui no nosso painel do WordPress, onde a gente vai fazer esse redirecionamento, né? E só para contextualizar vocês, no caso, eu vou estar utilizando a estrutura, uma estrutura que foi montada, inclusive, para um tutorial que já está disponível aqui no canal. Então, eu vou pedir para o pessoal deixar nos vídeos relacionados ali em cima, mas qualquer coisa, se não tiver, é só você procurar por página de captura que você vai encontrar esse projeto aqui, caso você queira descobrir como realmente fazer, ó, uma página completa dessa aqui, com o redirecionamento, inclusive, para uma página de Obrigado após a inscrição. E aí, no caso aqui, a gente vai implementar justo uma funcionalidade para redirecionar as pessoas que caírem nessa página de Obrigado aqui após alguns segundinhos direto para um grupo de WhatsApp. A gente já tem um botão que faça isso aqui também, mas, de qualquer maneira, é uma estratégia legal que você force ali esse redirecionamento justamente para não ter risco da pessoa, né, se ela cair aqui nessa página, simplesmente fechar, não entrar aqui no grupo de WhatsApp, para você não perder esse contato próximo com a sua lead, beleza? Então, ó, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos vir aqui na nossa página de Obrigado, né? Então, eu vou clicar aqui na página de Obrigado, editar com o Elementor, e vocês vão ver o quão simples é a gente conseguir fazer isso. Para a gente conseguir fazer esse redirecionamento, a gente vai usar o widget de contagem regressiva aqui do Elementor, beleza? Então, vocês podem procurar por, por exemplo, Countdown aqui, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ou então, contagem regressiva, caso você esteja com tudo traduzido bonitinho aí no seu Elementor também. Então, eu vou selecionar esse widget para cá, de Countdown, e aí ele aparece desse jeito aqui para a gente, mas no caso, é claro que a gente não vai utilizar desse jeito aqui com esse tipo de tempo e ao mesmo tempo com aparecendo tudo isso aqui, né, de dias, horas, minutos, a estratégia normalmente é que após alguns segundos a pessoa já seja redirecionada. Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui, inclusive, eu vou clicar com o botão direito, eu vou traduzir aqui essa página para essa parte aqui ficar um pouco mais fácil da gente entender, né? Mas, ó, no tipo de contagem aqui, em vez da gente utilizar esse data de vencimento, eu vou colocar esse temporizador fixo ou Evergreen Timer aqui, né, essa segunda opção. E aí aqui, agora, em vez de estar aparecendo aquelas outras opções, está aparecendo horas e minutos, que são justamente o tempo fixo que você vai colocar aqui para que após esse período, né, por exemplo, de 10 segundos, de 2 minutos, de 3 minutos, aconteça alguma coisa de acordo com a ação que a gente colocar aqui embaixo. No caso, não vão ser horas, né, então eu vou zerar isso aqui. E como a gente não tem a opção de segundos aqui diretamente, a gente vai colocar uma fração de minutos que indique a quantidade de segundos que eu quero para o meu redirecionamento. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar 0,9, ele vai dar aqui esse período, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, 0,09, aí ele vai dar os 5 segundos. Ah, Bia, mas como é que eu sei qual que é a fração de minuto que eu posso utilizar aqui para pegar exatamente os segundos que eu quero? Você pode colocar aqui no Google, ó, tipo, seconds to minutes, por exemplo, e aí você vai ter esse transformador entre essas duas medidas, assim. Então, tipo, por exemplo, se você colocar aqui 5 segundos, ele vai mostrar aqui para você exatamente a fração de minutos para essa quantidade de segundos aqui que você colocou, e aí você pode dar uma arredondada, como eu fiz ali, de colocar 0,09 para poder dar 5 segundos. Então, se, por exemplo, você colocar 10 segundos aqui, ó, vai ser exatamente essa fração aqui, e a gente pode até testar, tipo 0,17. Vamos lá, colocar aqui na página de obrigado que a gente estava mexendo. Cadê? Aqui, ó. Vou colocar aqui 0,17 para você ver. Ó, já apareceu aqui a 10, 9, 8, né? E aí, por aí vai. Dessa forma, você consegue fazer essa transformação aqui de minutos em segundos. Essa parte da visualização é para poder colocar tanto dessa forma aqui ou em linha, assim, né, com os rótulos do lado. Vou deixar em bloco mesmo. Aqui, no caso, eu vou desabilitar a opção de dias, de horas, de minutos. Vou deixar apenas dos segundos mesmo, tá? E aí você pode mostrar essa etiqueta ou não. Eu vou colocar aqui para mostrar essa etiqueta, vou clicar aqui em rótulo personalizado e vou dar uma traduzida nesse rótulo. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar só segue ou então segundos aqui. Vou deixar só segue mesmo para ficar pequenininho. E aí, gente, aqui é que está o pulo do gato, tá? Nessa parte aqui das ações após expirar essa contagem. A gente vai clicar nesse mais aqui e, como você pode ver, tem três tipos de ações. Ou redirecionar o usuário, que é o que a gente vai fazer, né? A gente vai redirecionar para um novo link depois desse tempo, esconder essa contagem ou mostrar ali uma mensagem. Eu vou colocar aqui essa opção de redirecionar. Você pode colocar mais de uma ação, inclusive, tá? Se você achar que vale a pena e de acordo com a estratégia que você estiver utilizando. Mas, no caso aqui, eu vou usar só esse de redirecionar mesmo. E aqui é onde você colocaria o link do grupo de WhatsApp, onde você vai redirecionar essas pessoas. Como aqui eu estou trabalhando com um projeto fictício, eu não tenho um grupo de WhatsApp para poder popular aqui esse projeto, eu vou pegar um link normal aqui do Google mesmo. Vou entrar aqui no google.com. Vou pegar esse link do Google e vou colocar aqui, para a gente poder testar, na prática, esse redirecionamento. Mas, de qualquer maneira, aqui é onde você colocaria o link para popular esse grupo de WhatsApp. E detalhe, aqui, gente, você tem duas opções, tá? Você pode colocar manualmente os grupos, ou seja, né, tipo, cada novo grupo que você for criando para poder popular essas pessoas. Você pode vir aqui, trocar esse link e ir fazendo esse processo manualmente. Ou ainda, principalmente se você estiver trabalhando com um projeto de maior escala, você poderia colocar aqui um link que já esteja ligado a algum sistema de automação de grupo de WhatsApp. Ou seja, um link que, automaticamente, ele vai criando novos grupos e vai populando esse grupo também, trocando a descrição, trocando o título e tudo mais. Existem vários sistemas no mercado que podem fazer isso para você. Se você colocar lá no Google, tipo, automação de grupo de WhatsApp, você vai conseguir encontrar várias opções de sistemas, né, e empresas que fazem esse tipo de coisa, pagando, muitas vezes, ali, um investimento mensal, ou então, anual. E também você tem a opção, por exemplo, de pagar por um programador para fazer algo específico ali para você. Um plugin que faça essa função, alguma coisa do tipo, para você conseguir integrar esse link já automatizado aqui dentro, beleza? Esse widget aqui de contagem regressiva, ele não vai fazer isso para você. A ideia é que aqui você já coloque um link que faça isso, tanto automaticamente, ou então, se você não estiver ligado a nenhum sistema que faça isso para você, né, de automação de grupo de WhatsApp, que é uma coisa à parte, você vem aqui e vai colocando esses links manualmente também, tá? Então, essas duas opções. No caso aqui, como é fictício, eu vou colocar só o link do Google mesmo, para a gente poder testar. E aí, um outro detalhe também. Você não precisa ficar estilizando muita coisa, até porque, na verdade, é um negócio que vai aparecer bem curtinho ali para a pessoa, né, de até, no máximo, ali uns 15 segundos, mais ou menos, mas normalmente eu indico que seja de 5 a 10 segundos. Mas, de qualquer maneira, ó, você pode vir aqui no estilo, e aí você pode vir aqui no conteúdo, e você, se você não quiser que apareça aqui para a pessoa, você pode deixar isso aqui transparente, você pode deixar isso aqui bem pequenininho, ó, para ele não pegar nenhum tamanho, praticamente, aqui, né, dentro do seu container e ficar como se fosse um redirecionamento ali invisível, né, que aconteça para a pessoa. E tem gente que prefere dessa forma, eu, particularmente, prefiro que apareça, nem que seja pequenininho ali, só para que a pessoa, pelo menos, entenda que, tipo, ela está passando por uma contagem, depois essa contagem vai acontecer alguma coisa, para que ela não fique perdida, tipo, o que está acontecendo aqui na minha vida? Por que eu estou sendo redirecionada, né? Eu deixo ali, nem que seja pequenininho, bem pequenininho, inclusive, é isso que eu vou fazer, ó, vou deixar aqui um branco, e vamos dar uma aumentada aqui nesse tamanho, ó, vou deixar mais ou menos aqui, mais ou menos na faixa aqui de uns 45, aqui do lado, ok? Vou vir aqui em rótulo, vamos deixar essa cor um pouco mais transparente aqui, vou deixar aqui maiúsculo, ó, desse jeito, vamos colocar aqui um espaçamento entre as letras, eu falo que não, mas eu acabo estilizando esse negócio. Vou colocar aqui 15, bem pequenininho embaixo, e aí depois disso a pessoa já é redirecionada, ok? Esse aqui é um widget que ele já tem ali, ó, um preenchimento em volta, eu vou zerar aqui esse preenchimento, para poder ficar desse jeito aqui, vou clicar em atualizar, e agora bora ver como é que isso funciona na prática? Vou clicar aqui em ver as alterações, e aí, olha só, ele vai contar aqui os segundos, eu devia ter colocado inclusive 5 segundos, né? Para ser mais rápido, mas tudo bem, a gente veio aqui. E aí, vamos ver? Redirecionou aqui justamente para o link que eu coloquei, e aí é claro, né, se você estiver utilizando o link para um grupo de WhatsApp, vai levar a pessoa exatamente para esse local que você colocou esse redirecionamento, beleza? Simples, né? Bom, gente, e se você curtiu esse conteúdo, então já deixa aí o seu likezinho para apoiar aqui o canal, tá? Comentar também o que você achou, deixar novas sugestões de vídeos também aqui embaixo, principalmente se for relacionada a páginas de lançamento, né? Dúvidas que você possa ter relacionado a isso, deixa aí embaixo, a gente conta muito com essa ajuda de vocês, e não custa literalmente nada, nem um centavinho, justamente para que a gente consiga continuar produzindo esse tipo de conteúdo gratuito e de qualidade, e ajudarmos ainda mais pessoas com isso, beleza, gente? Quando vocês deixam essas coisas aí no comentário, isso gera várias ideias de novos conteúdos para a gente estar trazendo aqui para o canal, para ajudar mais pessoas, e ainda ajuda no engajamento também, para que esse vídeo aqui chegue a mais pessoas, que também estão precisando tanto desse, como outros apoios que a gente sempre traz aqui no canal, ok? E ó, eu sei que vocês vão ajudar, então muito obrigada desde já. Chega de ser só mais um fazedor de páginas bonitinhas, ficar se preocupando ali só com o design, com o layoutzinho das páginas, mas que no fim das contas é um profissional que não se importa, ou então que não consegue alcançar um resultado de verdade para o seu cliente. O que a gente quer é que você vire um verdadeiro gestor de páginas de lançamento que se destaca e é bem requisitado nesse mercado, que inclusive, ó, eu já adianto que é uma mina de ouro, viu? Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.